Queria que você me dissesse esse número que veio mais cedo e já era esperado pelo mercado. O que dá para destacar desse dado divulgado pelo IBGE? Bom, o IPCA 15 de setembro veio um pouquinho abaixo das expectativas de mercado. O pessoal estava esperando ali o 0,37, veio 0,35, enfim, em linha, sem grandes diferenças. Mas na leitura da casa aqui, colocando aqui, usando um pouco da análise da Laís, que faz uma análise bem detalhada desse indicador, houve ali alguma dispersão dos preços de forma geral, os preços dos serviços avançaram, uma parte por conta do avanço dos combustíveis, o diesel russo está deixando de vir para o país, então, de certa forma, a gente vai ver um impacto disso na cadeia como um todo, e também essa parte de serviços acabou pegando um pouco. Tiveram algumas surpresas mais positivas, como, por exemplo, linha branca, bens duráveis, que foram um pouco melhores, mas alguns itens que vão aparecer no IPCA fechado de setembro, que ainda vai ser divulgado ali em meados de outubro, na segunda semana, se eu não me engano, eles vão aparecer e vão impactar um pouco mais nessa projeção de inflação para o mês. Então, assim, trouxe um pouquinho de mau humor, sabe? Eu acho que essa dispersão um pouco maior de preços trouxe, vamos dizer, um pouco mais de surpresa para os investidores. E, dito isso, o que dá para a gente, esse dado de hoje, ele muda em alguma medida o que esperar para os próximos meses, para 2024, principalmente? Eu acho que 2024 vai ser um capítulo à parte, a gente precisa deixar um pouco fora do radar ainda, fazer projeção de 2024, acho que é bastante difícil ainda, especialmente se a gente levar em conta aqui que tem alguns vetores que ainda podem trazer problemas, em especial esse da energia. Há muitas dúvidas ainda no mercado, qual é o preço em que o petróleo vai se estabilizar no mundo. Esse daí talvez seja o grande vetor para o ano que vem. O petróleo hoje está lá na casa dos 90 dólares, hoje está caindo um pouquinho, estresse no mercado internacional, bastante tensão, os juros subindo lá fora. Então, esse preço de petróleo ainda, vamos dizer, ele ainda precisa alcançar o seu patamar e ficar estável para a gente olhar para o ano que vem com mais clareza. Mas, no curto prazo, a gente deve sim sentir um pouco dessa pressão de preço proveniente da energia. Eu acho que até o final do ano, eu acho que não muda o processo de afrouxamento monetário. Eu acho que o Banco Central brasileiro está confortável com esse passo de afrouxamento monetário que ele impôs. Inclusive, ele ratificou hoje na ata também, na ata do cupom, esse passo de 50 pontos base. Parece que vai ser o caminho escolhido para as próximas duas reuniões. Mas essa inflação vai ficar causando um pouquinho de incômodo, especialmente em dias que o mercado internacional estiver, vamos dizer, mais estressado. Hoje calhou da gente ter, vamos dizer, notícias do fronte americano, em especial notícias ruins da economia. Teve a queda do conflito do consumidor por lá. Teve também a questão do preço das casas. Isso trouxe um emaranhado ali de confusão, vamos dizer assim, para as bolsas e mercados ativos de risco de forma geral. E, obviamente, o Brasil está pegando um pouco dessa onda aí. E calhou de ser no mesmo dia da divulgação da ata do cupom e do IPCA 15. Então, aquela história, o Malmoor, ele parece que tem a ver com o mercado interno, mas se você olhar um pouquinho na margem, você vai ver que tem muita coisa lá de fora. Mas vocês ainda seguem construtivos com o Ibovespa? Sim, seguimos construtivos com o Ibovespa. Vamos dizer, com um pouco de atenção, a gente já tem falado isso há algumas semanas, enfim, acho que o investidor precisa escolher bem os ativos que ele vai colocar para dentro da carteira, escolher boas empresas, para ficar, de certa forma, confortável durante esse período que vai ter mais volatilidade. Acredito que a Bolsa Brasileira ainda pode entrar num momento parecido com o que a gente viu ali em meados de junho, mês de julho, foram momentos bastante positivos. mas pode ser que esse movimento demore mais para chegar para os mercados. Então, o que eu acho, que assim, o que eu tenho na cabeça é aproveitar o momento, comprar boas empresas e empresas de qualidade, que já ultrapassaram esse tipo de cenário, esse ambiente mais, vamos dizer, difícil mesmo, e ter um pouco de paciência mesmo. O investidor vai precisar ter um pouco de paciência, porque a volatilidade vai se fazer presente. Em momentos como esse também, eu queria deixar aqui também um ponto de atenção, que eu acho que vale a pena ser aproveitado. Em momentos como esse, abrem bastante espaço na renda fixa também. A gente está vendo esse estresse provocado pela alta do Copom, um leve estresse, vamos dizer assim, apesar de não ter vindo nada surpreendente, mas todo mundo tinha uma ponta de esperança, vamos falar assim, que de repente o Copom pudesse falar assim, olha, tem espaço para a gente acelerar o processo de queda de juros. Ele não falou, ele foi cuidadoso, cauteloso, como sempre, já era o esperado, mas fica, todo mundo fica... Enfim, esse movimento, ele volta, essa curva de juros abrindo do jeito que está abrindo hoje, abre espaço, abre oportunidade para se comprar o juro longo aqui no Brasil, aqueles títulos atrelados à inflação, que agora estão negociando a taxas mais elevadas de novo, se aproximando ali dos quase 6% ao ano, mais inflação. Então, começa de novo a abrir uma oportunidade para os investidores aproveitarem. Então, acho que vale ter isso em mente também. Momentos de estresse geram oportunidades. O que mais me preocupa nesse ambiente ainda é esse varejo cíclico, varejo doméstico, que ainda pena um pouco por conta da economia ainda, vamos dizer, a economia nossa ainda patinando, um pouco mais lenta do que a gente gostaria. E aí, nesse contexto, já emendando com a pergunta do Antônio, o varejo nem pensar? Eu acho que precisa escolher bem. Acho que precisa escolher bem. Acho que o Fernando acabou de citar um caso bastante interessante. O Açaí é uma empresa que, se a gente pensa num ambiente difícil, e num ambiente, vamos lá, num ambiente em que a renda do brasileiro ainda está apertada, esse tipo de negócio, o Açaí, que tem essa missão de ser um atacarejo, ele se sai bem, ele consegue ultrapassar esse momento mais difícil. E aí, a gente gosta também de alguns nomes, como, por exemplo, o Arezzo, que, focado mais na classe A e B, que, apesar dessas idas e vindas de SMS, enfim, de discussão do governo brasileiro em relação aos impostos, etc., etc., é uma empresa que tem uma vantagem competitiva clara, que tem um diferencial claro. Então, a gente está procurando escolher bem esses players. Outro caso aqui que a gente gosta bastante, ligado ao e-commerce, é o mercado livre. No caso, a gente tem aqui as BDRs do mercado livre negociadas na Bolsa Brasileira. Acho que o mercado livre, bom, acho não, ele é hoje líder de mercado no setor, tem uma vantagem competitiva clara no segmento, e está, vamos dizer, colocando a concorrência em maus lençóis. A concorrência está penando. A gente está vendo lá as ações da Via Varejo, agora a Casas Bahia, enfim, sofrendo bastante. As próprias ações do Magazine Luiza, nesses últimos dias, foram aí dizimadas pelo mercado. Está todo mundo muito preocupado para o caminho desse varejo, desse varejo ligado ao e-commerce. Então, se escolher bem, é isso. Acho que a resposta produtória é tome cuidado nas suas escolhas, selecione boas empresas que vão conseguir ultrapassar esse momento mais difícil. Beleza. Você tinha comentado agora há pouco sobre a ata do Copom, tem alguma coisa que você queira destacar sobre o documento divulgado agora há pouco? Na verdade, eles ratificaram o passo do afrouxamento monetário, em 50 pontos base, era esperado, conforme eu falei, era esperado. Era esperado e aquela pontinha de esperança era que na última reunião pudesse vir os 75 pontos base. Tinha alguns economistas bons, de casas grandes, falando na possibilidade desses 75 pontos base. Eu acho que vai, para acontecer, a gente vai precisar ver um processo de, vamos dizer, de desinflação um pouco mais rápido, que não parece estar no radar, justamente porque o Brasil vai sofrer um pouco desse impacto das restrições do diesel russo. A Rússia suspendeu as exportações de diesel, de óleo diesel, justamente porque ela está precisando lá, tem questão da guerra, enfim, e eles suspenderam a exportação de óleo diesel e isso, obviamente, impactou aqui, vai impactar o Brasil, vai impactar a questão dos postos de bandeira branca, que tinham esse benefício de trazer o óleo diesel mais barato e agora vai ser um pouco mais difícil. O Petrobras vai ter que modular um pouco essa questão dos preços aqui dentro. Então, isso vem para preço. Não tem como a gente achar que não, mas vem para preço. Então, o Banco Central, provavelmente, vai ser mais cauteloso mesmo. A ata foi bem clara e vai ser esse passo que, provavelmente, o BC vai seguir. Sempre de olho no que está acontecendo lá fora, dado que o Federal Reserve lá fora também está num processo ainda, vamos dizer, mais duro e tem sinalizado a possibilidade de aumento de mais 25 pontos base esse ano. Então, o juro americano também vai segurar um pouco qualquer movimento mais claro de afrouxamento monetário aqui no Brasil.